Vem que está chegando o Natal Estrelas no céu, a cintilar Flores no lar, vamos celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Natal é alegria É Jesus no coração Por isso, noite e dia Vou cantando essa canção Vai começar um brilho no ar Que festa tão linda, você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Meninos e meninas De todas as nações Comemoram esse dia O Natal é muito bom Estrelas no céu, a cintilar Flores no ar, vamos celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus, o Salvador Gratói